Esse é o PH Shake, o arrasto do momento Essa mina me procura, essa mina perde a linha Se tocar um para ela, ela vai deixar a bundinha Essa mina me procura, essa mina perde a linha Pra apertar um para ela, ela dá uma tremedinha Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela não quer nem saber, ela quer sentar na pica Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela não quer nem saber, ela só quer ir na pica Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela vai quadradinho, quadradinho, na pica Ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela pica Ela senta, ela senta, ela senta, ela pica Ela quica, ela quica, ela quica Ela vai na pica, na pica, na pica Vai menina, ela vai na pica, na pica Vai menina, aperta, aperta um para ela tá tremidinha vai aperto pra ela calada. Ah, ela gosta de fuder. Toma, 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 toma jatada. É no grilo, é na cara. É no grilo, é na cara. É na jota, quer na cara. Então toma, então toma jatada. Quero grilo, quero a cara, quero a jota, quero a cara, quero a jota, quero a cara Então toma, 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 toma Então toma, vai, toma, 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 já, caralho É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote Isso que tu não teria, Wesley Gonzaga Então toma, toma, toma